Bolsonaro copia Lula e quer segurar preço da gasolina. É sobre este assunto que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste boletim 247, hoje, que é segunda-feira, dia 7 de março, e já inicio compartilhando com vocês matéria, que é nosso atual destaque no site, que dá mais informações a respeito dessa jogada de Jair Bolsonaro. Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a política de preços da Petrobras, que vincula os custos dos combustíveis no Brasil à cotação internacional, deve ser alterada. Disse ele, abre aspas, tem uma legislação errada feita lá atrás, que você tem a paridade com o preço internacional, ou seja, o que é tirado do petróleo leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo, estamos vendo isso aí, sem ter nenhum sobressalto no mercado, fecha aspas. A declaração sinaliza uma virada no discurso do chefe do governo, que desde o início de seu mandato defendeu a privatização da estatal e promoveu o desmonte, vendendo partes importantes da cadeia produtiva de combustíveis do país, deixando o Brasil refém do exterior. Agora, Bolsonaro afirma que é uma solução, será buscada de forma bastante responsável para conter a elevação dos preços dos combustíveis, que devem subir ainda mais diante da guerra entre Rússia e Ucrânia. Bolsonaro, com a mudança de posicionamento, adotou a linha defendida pelo PT e pelo ex-presidente Lula, que por diversas vezes já declarou que, caso volte à presidência, revisará o modelo de preços da Petrobras. Segundo ele, o sistema atual favorece acionistas estrangeiros da estatal, em detrimento dos próprios brasileiros. Bom, quem também comentou a respeito desta cópia das políticas, né, do que o Lula defende como política de governo, foi a jornalista e comunista do Brasil 247, Helena Chagas. Eu vou compartilhar aqui com vocês também o tweet dela a respeito desta ação de Bolsonaro. Disse Helena, ué, Bolsonaro está começando a adotar o programa de Lula? Bolsonaro defende a revisão da política de preços para conter a alta dos combustíveis. Então, a Helena Chagas fez essa observação também, essa cópia, né, de Bolsonaro. A Helena também observou e usou suas redes sociais para comentar. Bolsonaro teve aí quatro anos de gestão para fazer uma crítica à política de preços da Petrobras e somente agora, faltando poucos meses para a eleição presidencial, ele resolve tocar no assunto. Este foi o seu boletim 247, voltamos em breve com mais atualizações, siga acompanhando a programação da TV 247. Eu fico por aqui, até a próxima.